Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Antes do vídeo começar, vocês já sabem o que tenho de fazer, de subscrever ao canal, deixar o vosso like antes que vocês se esqueçam e de comentar vejam se vocês querem que eu traga. E como vocês podem ver neste vídeo, eu trago... Ai, os meus gatos já estão ali... Brigando. Meu Deus! Seguem, deixam gravar. Mais um vídeo pro rando, coisinhas... Olha bem, eu adoro estes vídeos. Eu sei que vocês também adoram estes vídeos. E o que eu trago hoje é um pouco diferente, não é doces. Vocês sabem o que é noodles ou miojo, é a estupenda maneira que vocês fazem. Ou aquela massinha instantânea que tem temperos. Tá, no supermercado há daqueles mais pequenos ou ato saquinho. Mas os meus gatos estão ali se malhando, literalmente. Mas não me deixam gravar vídeo. Eu soube, não. Eu já sabia, mas eu nunca tinha ido lá, tipo, comprar destes. Eu já tinha ido lá comprar uns docinhos. E que por acaso, se vocês querem vídeos a provar doces de lá, vocês pediam. Porque tem lá coisas de China, é do Japão e sei lá. São coisinhas assim, estão a ver. Que não encontro no supermercado. E eu comprei vários. Estes aqui. E tem estes aqui. Por acaso, um já está a ver porque eu queria ver como era por dentro. E o outro eu tenho. 2, 4, 6, 1. Sites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sites. Já estava a ver se já estava a acontecer mal. E tem sites. E por acaso, abri isto para ver como é. E veio um garfo. Estão a ver? É de encaixar e veio um garfo. E veio os temperos. Temperos. Os temperos. Que supostamente é para colocar cá. E é aquela massa. E vocês depois colocam os tibolês. Depois água quente e esperam por 3 minutos. Vou tentar abrir isto de cor-de-rosa porque me chamou a atenção. Mas eu acho que é a mesma coisa. Acho que só vem os temperos. Ah, mas os potos são muito fofos. Olhem. É tipo uma tampinha. Estão a ver? Ai, gente. É muito fofo. Não tem como. Ó, até aqui vim explicar como é que é. Olha, primeiro tem que ter os temperos. Depois a água. Depois fechar. E esse aqui está pronto. Este eu até acho mais fácil. Porque é de fazer isto assim. Este é de cartão. Por isso não é tão fácil. Mas estão a ouvir este barulho? Eles me chamam. Puxar a puxar, não. Eles estão a brilhar. E quero abrir para mostrar para vocês. Ai, que giro. Isto é enorme. Olha como vem. Vem estes temperos. Ah, não. Isto está muito fofinho. Por amor de Deus. Por amor de Deus. E não. E olha. Vem outra colher aqui dentro. E vos vem normal. Ai, mas este é muito fofo. Gente, não tem como que esta coisinha pequena parece leite. Vou mostrar mais este. É assim. Supostamente é de carne. Nossa, gente. Isto vem cheio. Isto vem com isto separado. Ai, eu acho que isto traz carne de verdade. Olha a quantidade de coisas que vem aqui. Nossa, vem uma coisa de ouro. Deve ser um tempero. Vem uma coisa bem mole. Eu acho que isto é carne. Vem carne nisto. Tem outro tempero. Outro tempero. Um pó. O que é isto? Nossa, isto é um. E vem outra colher dentro. Mas este é o que vem mais coisas. E vem com isto separado. Talvez que era para isto não separar. Nossa. Ainda bem que eu abri isto para mostrar para vocês. Eu acho que eu vou abrir tudo. Eu vou mostrar. E isto também aqui dentro vem com outros temperos. Isto é supostamente é de frango, acho que fui eu. E olha, vem isto e o tempero. E vem com uma cena também. Com... Acho que isto é tipo pastais. Este vermelho daqui também traz... É quase a mesma coisa. E vem todos, vem com uma colher. Estão a ver? E todos vêm com uma colherzinha dentro. Isto tem umas coisinhas diferentes. Eu acho que isto vai ser pequeno. Mas está bem. Tem o roxo. Que eu não sei se eu mostrei. Isto é do pente. Eu acho que o aluno trouxe carne foi aquilo. Bem estranho. Isto também traz umas cinas bem estranhas. Veja, isto traz estes molhos. Eu não sei o que isto significa. Eu só vou deitar aqui dentro e vou pôr água. E pronto. Não sei se já mostrei isto aqui. Supostamente também. Tem sabor a carne. Poucos temperos. E tem que tirar, como se diz, as colheres daqui dentro. Sem mais uma moscação. Bem, eu vou prepará-los e vou voltar com eles prontos. Porque senão fica uma complicação. Porque eu tenho-lhes todos a ver. É assim para tarde. Ah, já vou. Dois horas depois. Então, agora os dois vão demorar muito assim. Porque se este vídeo vai aparecer aqui a boca de rabo. Mas está a demorar muito. E vou tentar experimentar com esta colher. Mas vou ser... Colher não, porque este rabo. Mas assim, sei que isto pesa. Deixa eu não sei como é que está. Tem bastante água. E tem alguns... Algumas festagens. E nem esqueci o que é isto. Eu até vou experimentar isto com vocês. Não sei o que é isto. Não sei se é a intenção de ser meia. Vamos experimentar. Ui! É doce. É bom. Parece uma sopainha de vegetais. Tem aqui uns vegetais. Eu até vou pegar para vos experimentar. Parece uma sopa. É provado. E não é... Ai, os migados brilhando outra vez. E não é pequeno. Então, agora eu vou experimentar aquilo que vai supostamente com carne. E tem carne. Não sei se vocês conseguem. Eu não posso ver realmente. Mas tem pedacinhos de carne. E o primeiro que eu vou fazer é experimentar a carne. Porque eu estou cordiosa, tá? Olha como ela é. É uma mãe que não me lua. Eu vou ser picante. Eu mudei o garfo. Para não estar a meter o mesmo garfo. Mas é que os outros de plástico é muito... Fica muito pesado. É picante! Ai, Deus! Não, é assim picante não é. Nossa, mas para quem adora pequeno vai adorar. Também tem tipo uns mini vegetais. Mas a carne é bem picante. Vou comer a carne agora com maçã. É bem picante. É bem picante. Mas é pequeno. Tá bem. Há aquele pequeno que vocês podem suportar, sabe? Mas passado um tempo que me sabe o que é mais. Eu não sei se eu aguentaria comer isso várias vezes. Agora para experimentar é diferente. Mas eu acho que o que é mais picante em si é a carne. Mas eu gostei da carne. Ela é bem mole. Mas é pequeno. A diferença disto é que eu tive de pôr a carne a cozer à parte. Por um tempinho. E se que eu voltar a colocar aqui com a água quente. Mas assim, eu aprovo. Mas é pequeno. Para quem não gosta de pequeno não vai gostar. Porque assim tem a minha boca assim. E está a arder ainda. Pindo o meu copo com leite. Leite. Porque a minha boca está a pecar por causa do outro. E está a pecar mesmo. Vamos para o outro que agora é este vermelho. Que já está pronto. Eu espero que não seja pequeno. Mas tem cara de ser pequeno também. E vem com pedacinhos de carne. Não é pedacinhos de carne também neste. Mas é uma miniatura. Olha o tamanho da carne que é neste. Eu não sei se este é carne. Mas não é pequeno. A minha boca está a arder muito por causa do outro. Não. Este não é pequeno. Este é bom. Este é meio fralada à punhão. É bom. É bom. Eu não sei se ele é pequeno. Eu não estou a sentir o pequeno por causa do outro. Que tem a boca ainda a cozer aqui. Este está a provar. E vem em pedacinhos de carne. Mas é bem subtil. E tem outra vez aquela coisa amarela. Sabem? A minha mãe disse que é maçaroca. Não sei. Um gostinho estranho. Também está bom. Eu aprovo. Mas não tem assim um sabor tão único. Só ainda é para comprar aqueles de supermercado. Super bem. Os uns bem diferentes é aquele que eu experimentei. Com carne. Super pequeno. Porque está mais de boa. E ainda vou experimentar outros. Mas por enquanto o mais diferente foi outro aqui. E supostamente este galinho. Ou essa ou a carne outra vez. É que não tinha tanta coisa diferente. Mas a massa é mais... Não sei. Eu acho que parece mais estendida. Não tem nada de mais. Vou ser sincera. Não sei se isto é pimenta. Esta coisa vermelha que está aqui. Porque se for pimenta. Eu já vou comer agora. Ai, está muito quente. E o cheiro me incomoda um pedacinho neste. Não vejo muita diferença. Não acredito. Está a me arder outra vez. É por causa daquela pimenta vermelha. E comi um pedaço de pimenta. A minha boca voltou a cozer. Ela já estava a cozer. É por causa do bútero. Ela voltou. Por isso isto é um pedacinho de pimenta. Mas é mais suportável. É mais subtil. Então também aprovo. Eu acho que vou aprovar tudo. Vou acabar por aprovar tudo. Porque eu apesar de ser pequeno. E gosto. Não assim tanto. Mas gosto. Então. Enfim. Vamos passar para o outro. Vou te esperar mais um taço. E beber mais um copo de... Só que a minha mãe estava surta. A minha mãe disse que o copo não estava elegante. Não importa. É a minha realidade. Beber aqui leitinho. Porque... Enfim. A minha boca está cozinhando ainda. Ela ainda está vermelha. Mas é. Eu estou deixando uma coisa bem clara. É que eu vou comê-lo. É que está picando. Mas eu vou comer porque eu afinei o que está. Eu gosto deste picante. E eu acho... Isto sei. Tem aqui pedaços de carne. Mas... Estas é de frango. Olha. Tem uma cor diferente. Este frango está horrível. Por amor de Deus. Nós devem confiar muito nessas carnes que eles metem. A minha mãe que não come esta carne. Ela experimenta. Experimenta a molhinha. Que feia que há água. Mas não come a carne. Ela já não come na carne. Olha. Se a carne está mal, já comei. Já foi. Um gosto. Horrível. Minha mãe deve experimentar este. Eu acho que este é o pior de todos. Este está reprovado. E pensei que eu não ia reprovar nenhum. Mas este está... Já... Já o cheiro incomoda-me. E ele está bem laranja por acaso. Deixa eu ver. Estou vendo a minha mãe a experimentar aquele. Sertena se dá lá a gostar. Gostou? Gostou assim? Não gostou? Olha. Este tem uma cor bem laranja. A minha mãe está a dizer que parece mesmo. Mas já abrisse mesmo. Isto tem um cheiro muito assim forte. Mas não parece tão feio. Não gostei. Está horrível, mãe. Minha mãe disse que ele está a pensar que está mal. Não gostou. Mas é que é mesmo mal. E apesar que este iam ser dos melhores. Oh. Que laranja que está. Vamos experimentar. O canto está melhor. O canto está melhor. Também não gostei disto. Está melhor que o outro. Mas não gostei. Eu acho que eu também vou dar a ver. Vou reprimir. Não consigo comer. Alguém diz. Oh. Será que podes trocar com o meu? E pica também. Estes malagas. Não. É mau. E ainda está a pegar como o caramba. Eu não gosto deste. E está a pegar. Estes malagas. Estes malagas. Estes malagas. A minha mãe não suporta. Não está a suportar aquilo verde. Que eu estou a pegar quase agora. Estes dois para mim estão reprovados. Estou com foda. É o outro não é? Olha. Ele também é laranja. Como o que eu pervei quase agora. Estão a ver. Agora. Se tem diferença. Era bom que te vêsse. Porque não é pequena a boca. Está uma pequena. Mas pelo menos o outro pequeno. Era gostoso. Este pequeno é bom. O pequeno é que é mesmo gostoso. Mas isto aqui não é bom para o aviso. Minha mãe vai fazer parte do meu vídeo. Não é pequeno. É isso? Ah sim. Também não gostei muito deste. Mas gostei mais deste do que aqueles dois. Aqueles dois para mim estão reprovados. Isto também não é muito bom. Mas está melhor com os outros. Ainda dá para passar. Sabem? Ainda dá para comer. Para mim. Um dos melhores foi. Aquele cor-de-rosa. Que é tipo uma sopinha. Aquele super pequeno. Que é o que me pôs a bocadar. Porque eu tenho a minha bocadar agora. Mas. A massa é horrível. Estão a perceber. O outro era pequeno. Mas pelo menos a maçinha era boa. Eu não gostei. Está a ficar muito. Mas eu não tenho a noção. Acho que para quem não tolera. Lama o Twitter. Isto é quem? Para quem não tolera. Porque antes. Acho que morre. Ok. Quase. Eu tenho de belete. Não. Está a pecar imenso. Mulher. Vocês precisam de belete. Porquê? Porque eu acho que estes três. Tinha um pequeno. Mas eu sou muito boas. E o final é o meu vídeo. Por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho de belete. Mas que vai me dar um entrega. Minha mãe já está trazendo um leitinho. Senão eu vou correr. Vocês subscrevam ao canal. Lá onde eu fui comprar isto. Tinha outras coisas. Tinha doces. Tinha bebidas. Vocês por favor. E tinha snacks. Também tinha snacks. Por isso vocês querem que eu venha lá. Passo por lá. Vocês comem. E se inscrevam ao canal. Porque também é super importante. E deixem o vosso like. Para também saber. Que vocês gostam deste tipo de vídeos. Porque se eu ver. Não tem likes. Não tem. Não compartilham. Não ouvi. Não comentam. É que vocês não gostam. Mas se vocês fizerem isso. Eu vou ver que vocês gostam. Vou poupar mais dinheiro. E eu vou ir lá e comprar. Para vocês verem. E passar também por lá. Caso vocês queiram experimentar. Então foi isso. Tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.